Na minha alma e sabatina Meu coração está ferido Certas coisas acontecem Eu não entendo Mas no fundo da minha alma Não morreu a esperança Não se apagou a luz Que Ele plantou em mim Esperarei com paciência Naquele que me amou Me deu E Ele está de controle Na minha vida Esperarei com paciência Naquele que me amou primeiro Ele está no controle Da minha vida Ele está no controle Meu pai está no controle Deus está no controle Jesus está no controle Todos estão no controle Ele está no controle Mas no fundo da minha alma Não morreu a esperança Não, não, não Não se apagou a luz Que Ele plantou em mim Não, não, não E esperarei com paciência Naquele que me amou primeiro Ele está no controle Da minha vida Da minha vida Esperarei com paciência Naquele que me amou primeiro Ele está no controle Da minha vida Da minha vida Ele é fiel É, se você não crê É bom, lejoso É, pois nada nem ninguém pode mudar O que Ele é Ele é supremo É soberano, imprevisível É especialista É executar Ele já fez chuva cair Fez o mar se abrir Ele já fez o sol parar E fez maná cair Espera nele Com fé nele Você e os teus Espera Vim em Cristo Cristo Cuida Do que só de Deus Esperarei com paciência Naquele que me amou primeiro Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Da minha vida Ele está no controle Da minha vida Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Da minha vida Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle